Música Olá, muito boa noite pra você. Começa mais uma edição do Sala Debate. E lá se vão quase 20 anos em que se falou pela primeira vez em casamento entre pessoas do mesmo sexo no Congresso Nacional. O ano era de 1995 e o então projeto da então deputada federal Marta Suplicy, hoje ministra da Cultura, tocou nesse assunto. De lá pra cá, essa e outras sete propostas ainda enfrentam barreiras de senadores e deputados para serem conquistadas. Enquanto isso, o Poder Judiciário tomou pra si a missão de ampliar direitos da população LGBT. Olha só, em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que casais do mesmo sexo também têm direito à união estável. Depois disso, tribunais de justiça em mais de 10 estados brasileiros passaram a reglamentar a União Civil. Aí a gente tem, recentemente, a decisão do Conselho Nacional de Justiça, que deu mais um novo passo nesse sentido. É o que você vai conferir agora na reportagem. A pequena Daísa Vitória tem duas mães, Dália e Eva. A adoção de Daísa ajudou a completar o álbum dessa nova família brasileira. Mas elas querem mais. Embora a gente já esteja com uma união há 18 anos, eu quero poder ter o prazer de falar assim, Estado Civil casada. Mas quando eu vou preencher um documento, eu tenho que botar lá solteira. Não adianta eu estar com ela e ser pela metade. Ou é inteiro ou não é. Elas já perderam as contas de quantas vezes bateram na porta da Justiça do Rio para oficializar a união. Na última vez, Dália e Eva sentiram-se discriminadas na sentença do juiz. Uma sentença preconceituosa, homofóbica, ele coloca na sentença mais de oito vezes, mais de oito, a definição de homem e mulher. Como se eu não soubesse. Mas uma decisão do Conselho Nacional de Justiça pode finalmente completar a felicidade do casal. Agora, os cartórios de todo o Brasil são obrigados a registrar o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, sem a necessidade de autorização da Justiça. Na prática, a medida do CNJ reconhece que o modelo clássico de família mudou. Homem e mulher, unidos pelo casamento, já não são mais o único alicerce familiar possível. A mudança dos costumes, sobretudo em questões tão importantes, tão fundamentais como a sexualidade, sempre demora mais. Sempre há uma defasagem entre o que se faz nos tribunais e o que se faz na vida. Para esta conversa, eu recebo aqui no estúdio Maria Berenice Dias, ela que é ex-desembargadora do Rio Grande do Sul. Conosco também, Cirlene Martins da Costa, ela que é a juíza da primeira vara de família de Goiânia. Você de casa é sempre nosso convidado, nossa convidada. Participe com a sua opinião sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo pelo Twitter e pelo Facebook. Os contatos estão aí na sua tela, não deixe de enviar perguntas para as nossas convidadas. Muito boa noite a todos, obrigado pela presença. Vamos tentar deferir, logo nesse início, a diferença entre união estável e casamento civil. Maria Berenice, como é que se esclarece essas duas situações para o público brasileiro? Quem pode falar em casamento civil ou casamento? Casamento, se não é civil, não é casamento. Casamento religioso não é casamento. Então, assim, ó. Diferença mesmo, o que tem é a formalização. É o ato de ser feito por um serventuário da justiça, de um registro público, e as pessoas têm essa segurança de ter um papel, abre e muda de estado civil e são casados. Se dois dias depois do casamento, um da pessoa morre, o outro vira viúvo e tem todos os direitos. A união estável, não. A união estável, ela se constitui com a convivência que a lei quer que seja. Pública, contínua, duradoura, com a finalidade de constituir família. Então, mesmo que as pessoas formalizem essa união, façam uma escritura de união estável, só isso não é suficiente para a justiça reconhecer que é a união. Ela pode ser questionada, principalmente se não demorou muito tempo. Há uma tendência de achar que tem que demorar algum tempo para ela se constituir como união estável. E as diferenças que estão na lei, é lá no âmbito do direito sucessório, ou seja, quando um morre, é que a lei ainda estabelece diferenças, privilegia ainda o conje do que o companheiro. Então, o viúvo tem mais direitos, porque é herdeiro necessário, o companheiro não é, tem direito a uma fatia maior, correndo com os outros, mas essas diferenças a própria justiça está achando que é inconstitucional, que não pode ser, que tem que ter um tratamento igual. Cirla, boa noite para você. O que representa uma decisão como essa do CNJ? A decisão do CNJ, ela tem um cunho administrativo, ela foi direcionada aos cartorários, mas na prática ela vai proporcionar que muitos casamentos entre pessoas da mesma sexo começam a ocorrer, porque antes as pessoas procuravam os cartórios e elas ficavam dependendo da vontade do cartorário. Agora o cartorário é obrigado a formalizar o pedido, e só se houver um questionamento, que é chamado impugnação, é que esse pedido vai para o juiz. Aí vai acabar parando novamente nas mãos do judiciário para dizer se é possível ou não. A gente viu ali na reportagem que a mudança de costume é sempre vagarosa, difícil em qualquer sociedade. Maria Beninice, em 2001, o Tribunal Gaúcho foi o primeiro do país a reconhecer a união estável entre dois homens no processo de divisão de bens. Como é que foi tomar uma decisão como essa naquela época? Foi complicado porque foi assim, a primeira no Brasil havia uma grande resistência, porque a maneira de se encobrir com o preconceito, essas uniões de pessoas do mesmo sexo, é não reconhecê-las como uma família, como uma entidade familiar, com todos os direitos, no âmbito do direito das famílias, no âmbito do direito das sucessões. Então é enxergar como uma sociedade de fato, como se as pessoas estivessem juntas para fazer quase que um negócio e no final dessa união, ou pela morte, ou pela separação, dividir patrimônios, só isso. Então quase os lucros dessa sociedade. Só que assim, sócios ou ex-sócios não são parentes, então não tem outros direitos, não pode ser dependente, não tem direito à herança, não pode ter direito a alimentos, não tem como ter filhos juntos ou adotar filhos juntos. E isso era o que a justiça no máximo fazia, enxergava como uma sociedade de fato. Então a mudança significativa foi nesse sentido. Trouxe para dentro o direito de família, como uma entidade familiar, reconhecendo o direito, foi a única maneira de se definir direito à herança. Porque eles estavam juntos há 42 anos, não tinha, o que faleceu não tinha parente, não tinha nenhum descendente, nenhum herdeiro, ou ficava companheiro, ou ia para o Estado como uma herança sem dono. Aí era uma injustiça, assim, muito flagrante. Esse foi o primeiro passo que foi dado no Brasil. E de lá para cá, os direitos só começaram a avançar no âmbito do Poder Judiciário. No âmbito do Poder Judiciário, o avanço também é gradativo, Cirly. Quer dizer, em julho do ano passado, a senhora teve que negar um pedido de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Por que teve que tomar essa decisão? Na verdade, não é que teve que tomar. Eu entendi naquela ocasião que a decisão do Supremo não tratava de casamento, tratava apenas da união estável. E entendi também que era muito imediatista começar a conceder pelo Judiciário o direito ao casamento. Na verdade, o juiz, quando pratica isso que é chamado de ativismo judicial, ele não faz porque quer usurpar o papel do legislador. Eu pretendia, naquela época, muito mais chamar a atenção para a necessidade de lei. Isso não aconteceu. A partir daí, as próprias corrigidorias de justiça começaram a regulamentar. De forma que hoje, eu acho que está muito mais fácil de definir do que naquele momento. Olha, inclusive, há 20 dias depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, eu entrei com uma ação em Brasília de conversão de uma união estável em casamento e foi concedida essa possibilidade de conversão da união estável em casamento. Porque, assim, o que o Supremo disse? O Supremo disse que era uma união estável. Por quê? Porque foi isso que foi perguntado para o Supremo. O objeto da ação, do pedido que foi levado para lá, diz assim, é uma união estável ou não é uma união estável porque a Constituição fala em homem e uma mulher. O Supremo disse, não, é uma união estável. Interpretou a Constituição dizendo, não, não pode ter essa diferença, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. E a própria Constituição Federal diz que a união estável deve ser facilitada a sua conversão em casamento. Daí, imediatamente, começou a surgir essa série de pedidos de transformação e de conversão da união estável em casamento. Até que, em outubro do mesmo ano, do mesmo ano de 2011, o Superior Tribunal de Justiça, que é outro tribunal superior, disse que não, que não precisava ser casamento por conversão. Podia ser casamento direto. Então, a partir daí é que várias corrigidorias dos estados começaram a regulamentar administrativamente essa possibilidade do casamento direto e da conversão da união estável em casamento. A gente vai botar aí na tela, daqui a pouco, a lista de países onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo já foi conquistado há bem pouco tempo. Por lei, todos eles. Essa é uma decisão contemporânea, diga-se de passagem, uma decisão por lei. Daqui a pouco, o PR bota aí na tela, a gente tem uma lista de 14 países, países que já aprovaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Holanda em 2001, Bélgica em 2003, Espanha em 2005. A gente vê que são decisões recentes na história do tempo, né? Canadá em 2005, África do Sul em 2006, Noruega também em 2009, Suécia em 2009, Portugal em 2010, assim como a Islândia e a Argentina. E, recentemente, bem recentemente, no ano passado, Dinamarca, Uruguai esse ano, Nova Islândia e agora a França, sobretudo com protestos na comunidade europeia em cidades como Paris, por exemplo. Onde é que o Brasil se encaixa nesse sentido, tomando por base que outras nações tiveram uma reflexão como essa há pouco mais de 12, 13, 14 anos? Pois é, é complicado, né? Ao menos nesse país houve uma legislação. O próprio poder legislativo assumiu a si essa responsabilidade de garantir direitos a todos os seus cidadãos. Nós temos um poder legislativo absolutamente, olha, eu até o considero medroso, né? Se esconde atrás de preceitos de ordem religiosa para ter, eu acho que mais é medo de, sabe, para perder uma reeleição, enfim. Mas não se consegue avançar. Senão se tem um poder judiciário corajoso, como nós temos, visionário. Porque, assim, a própria lei diz, quando não existe nenhuma regra, não existe lei, o juiz é obrigado a julgar. Então, quando fala assim, ah, ativismo judicial, o juiz está cumprindo com a sua obrigação. A lei mesmo diz assim, quando não tem lei, o juiz tem que julgar. De que maneira? Com analogia, com princípios do direito, com costumes. E é isso que a justiça faz. Então, assim, ó, essa omissão do legislador não pode gerar o imobilismo do judiciário. Mas a questão das bancadas religiosas ainda é muito atuante num país como o Brasil. A perspectiva de estudar a por paz. Pior é que está aumentando. Está aumentando e os argumentos que são apresentados, eles são sempre voltados para um interesse muito populista mesmo, como a Maria Berenice disse, muito preocupado na garantia de votos. Não se traz argumentos voltados para um interesse mais amplo. Então, se nós pensarmos, o que essa garantia de direito vai restringir em termos de quem já tem outros direitos? Quem quiser continuar casando entre heterossexuais, continuarão. A lei não vai afetar heterossexuais. Mas os argumentos são em sentido contrário. É como se tivesse havendo uma diminuição dos direitos dos outros. Fala-se que a minoria está impondo. Na verdade, não é isso. O argumento é distorcido. Participações pela internet. Continuem participando. A gente tem aqui participações da Luísa Maria Silva. Ela que escreveu pelo Facebook. Olha, não me sinto no direito de julgar. Vivemos num país democrático. Então, cada um faz o que achar correto. Obrigado, Luísa Maria, pela sua participação. O Davi, pelo Twitter, fala. Como as convidadas, vocês encaram a realidade vivida pelos casais homoafetivos em detrimento à religião? A gente estava falando agora há pouco sobre a pressão da bancada religiosa. O Davi fazia esse questionamento. Como é que isso avança num país como o Brasil com essa forte pressão? Pois é, o problema é assim. Essa pressão, ela existe e ela só aumenta. Então, acho que é complicado ainda pensarmos imediatamente numa legislação. Mas, enquanto ela não vem, acho que é importante vir principalmente para criminalizar a homofobia. Que acho que essa é uma das grandes lacunas. O que a justiça consegue fazer? A justiça consegue garantir direitos. Agora, a justiça não consegue punir... Agora, tem uma situação peculiar. Ontem, no Pará, o juiz de paz José Gregório Bento, de 65 anos, ele, que também é pastor, pediu demissão. Ele disse que não ia realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo no cartório onde ele trabalhava. Há uma perspectiva de situações como essa se propagarem no país? Tem que se demitir, exatamente. Porque ele é funcionário público, a decisão do Supremo Tribunal Federal é vinculante, o CNJ tem esse dever administrativo. Mas isso não desfaz o preconceito, né? Não desfaz, mas ele que sai. Ele, como serventuário público, serventuário da justiça, ele tem que cumprir a resolução. Se não sai, que se demita. Mas ele não se demitiu, ele se aposentou, hein? Ele estava ali se aposentando, buscando a saída. E os projetos que estão em curso no Senado, que estão ali passando pela Câmara dos Deputados, no Senado, o que está ali mais em voga para conquistar uma nova frente, para conquistar um avanço? É, o que tem é o PLC 122, né? É o que está mais presente, mais discutido, é onde o movimento mais tem buscado o apoio. Mas o fato é assim, é um projeto de 2001, ele foi aprovado pela Câmara, até ninguém sabe muito, mas passou, está no Senado, está no Senado desde 2006, já passou por três senadores, agora está na mão do senador Paim, e ele quer fazer alguma alteração, e no momento que ele fizer alguma alteração, isso vai ter que voltar para a Câmara, voltar para a Câmara. Essa bancada evangélica, ela aumenta muito, fica difícil de se avançar, e depois tem que voltar de novo para o Senado, então acho que isso nos deixa sem uma perspectiva mais imediata de ter uma legislação. Por isso é que a Ordem dos Advogados do Brasil, sabe, fez um grande movimento nacional e elaborou um projeto de lei, projeto que eu trouxe aqui, né, do Estatuto da Diversidade Sexual, e a ideia é nós colhermos as assinaturas para apresentá-lo por iniciativa popular, mas para isso precisamos ter uma opinião. Na opinião da senhora, esse é o passo que pode ter mais sucesso. Acho que sim. A curto prazo. Ao menos é porque vem assim, ao menos vem com o respaldo da sociedade, senão pode alegar que a sociedade não quer uma lei. Isso coloca também numa situação delicada, né, diante de uma manifestação popular, sabe, com um número muito significativo de adesões. Vamos trazer agora mais um convidado para este nosso debate, vamos conversar com o Zezinho dos Santos, ele que é arquiteto, mora no Recife, e vai falar agora um pouquinho sobre a sua experiência. Ele vive há 14 anos com o Toríbio Santos, que também é arquiteto, mas na opinião do Zezinho, ele não quer saber de casamento nessa altura do campeonato. Ele quer que uma lei seja imposta no Brasil para aí sim ter mais conquistas. Muito boa noite, Zezinho. Está nos escutando bem? Boa noite, estou bem. Estou escutando bem, sim. Você, então, tem a opinião de que somente uma lei definitiva num país como o Brasil pode regulamentar uma questão como essa, né? Não é bem uma lei definitiva, é simplesmente... Isso é uma questão de direitos civis, direitos humanos. Eu sou brasileiro, eu nasci homossexual, como qualquer outro homossexual nasceu. Eu não me tornei, eu não aprendi a ser. Eu nasci como se eu estivesse nascendo negro, mulher, ou qualquer... Há 100 anos atrás, estava se discutindo direitos de voto da mulher. 40 anos atrás, estava se discutindo direitos de voto dos negros nos Estados Unidos. É simplesmente uma questão de direitos. Eu sou cidadão. Eu nasci, eu estudei, eu trabalho, eu pago meus impostos. Religião não veio ao caso. O Brasil é um Estado laico. Todo mundo tem o direito de acreditar em absolutamente o que quiser, mas eu tenho o direito de ser cidadão. Eu tenho o direito de simplesmente me casar. Eu não quero ser solteiro. Não em meus dados, eu não quero que leia solteiro. Eu não sou solteiro. Eu não estou com o Turíbia. Eu sou casado com o Turíbia. E se o Estado não pode reconhecer isso, ele não merece mais respeito. A gente tem até alguma foto aí da sua cerimônia, né? A gente, você mandou para a gente. Vamos colocar aí na tela. Essa é uma foto da cerimônia do seu casamento, né? Isso. Nós nos casamos em 2009. Após nove anos, estarmos juntos nove anos. A igreja foi a igreja cristã inclusiva. Obviamente, cristã inclusiva inclui todo mundo. Uma cerimônia religiosa. E nós recebemos a bênção de quem nós respeitamos. Nossa família, nossos amigos, o pastor dessa igreja. Se essas são as pessoas que reconhecem nossos direitos, é delas que nós queremos a bênção. Eu não quero a bênção de um Estado que não me vê como igual. Eu não quero a bênção de um Estado que não me reconhece como cidadão inteiro, completo. Porque eu sou. Eu não tenho culpa de ter nascido homossexual. Agora, qual é o impacto de uma decisão como essa, do Conselho Nacional de Justiça, na sua opinião, frente a esses avanços na legislação brasileira? Bom, é um avanço. É uma tentativa contra todas as mulheres que têm um povo, os seus dovidosos, contra todo o preconceito que existe. É um avanço. Será um avanço definitivo na hora que nós não precisarmos mais estar falando aqui sobre esse assunto. na hora que tanto fizer, e é isso que eu espero ver algum dia, na hora que tanto fizer eu me casar com um homem, eu me casar com uma mulher, adultos que consertem espontaneamente o que é realizado em casa, na sua intimidade. Zezinho, muito obrigado pela sua participação. A conexão na internet hoje está um pouco instável. Eu queria agradecer a sua participação no debate de hoje. Até uma próxima oportunidade. Eu só quero dizer para o Zezinho uma coisa. Maria Berenice tem um comentário aqui para você, Zezinho. Zezinho, pode casar, Zezinho. Não precisa esperar uma lei. Pode casar, não precisa esperar uma lei, porque o casamento vale. Se foi através de uma autorização da justiça, ou se é através da lei, o casamento é feito, tem toda a validade igualzinho, ninguém desfaz, não vai ser anulado, não vai fazer nada. E eu só espero que tu faça parte da campanha pelo estatuto, para nós chegarmos a essa lei. Mas, olha, o casamento está aí. Não tem mais como isso dar ré. Claro. Vamos para a frente. Obrigado, Zezinho. Boa noite para você. Boa noite. Participações pela internet. O Maurer aqui pelo Twitter, ele diz, olha só. Casarei em breve com o meu namorado, ele é espanhol. Poderemos morar no Brasil ou na Europa sem problemas com relação à nacionalidade? Sim. Qual é a orientação que pode ser passada ao Maurer? Obrigado pela sua participação. Inclusive, isso em sede administrativa já estava sendo reconhecida a possibilidade de dupla cidadania e pode morar tanto lá quanto pode morar aqui, ou seja, essa e permanecer. Porque sempre aquele caráter de temporariedade, tem que revisar os vistos e tal, isso tudo termina. E essa possibilidade, ela até já existia antes do casamento, porque o casamento vai ficar mais fácil ainda. Já acontecia com a união também, já estava acontecendo. Isso, isso.